Diário do ano da peste de 2021 e hoje é sábado, dia 16 de outubro. Como já é sábado, hoje é aquele dia que o nosso senhor Jesus Cristinho gosta de vir à terra pessoalmente para conferir como estão aqueles que seu pai fez a sua imagem e semelhança. Ele já me disse várias vezes que não vem aqui para vigiar ninguém, mas que ele gosta mesmo é da bagunça geral nos botequins, nos sábados de sol. Também me disse que gosta muito de ficar disfarçado de menino nas praias, vendo o mar e se divertindo com os jovens, jogando fresco-bol. E ri porque acha nessa palavra que ele diz, separando bem as símbolas, fresco-bol. E ri sem parar. Nosso senhor Jesus Cristinho, aos sábados gosta mesmo é de vaguear pelas ruas da cidade. E me segredou que também gosta muito de beber de cama, uma caipirinha com torresmo, desde que seu pai lá de cima não veja aqui o que ele anda fazendo, porque ele gosta se disfarçar de humano. E ele diz que eles jogam, gostam muito, é de ver de jogo, na verdade, de bilhar. E um dia ele me disse, lá pelos anos 60, quando ele estava a vigiar lá na Lapa, lá no Rio, os semelhantes, os filhos do seu pai, ele viu um jogo que o deixou deslumbado entre carne frita e Rui Chapéu. Diz que foi um jogo que demorou cinco horas e, no final, o carne frita fez uma jogada absolutamente incrível. Estava a bola branca, a bola preta e a rosa. O carne frita deu uma desgueio, a bola branca rodopiou a preta, encaçapou a rosa lá no fundo e deixou engatilhado para matar a pressa devagarzinho na outra caçapa do fundo. Ele falou que foi inesquecível. E quando ele me contou isso, eu me lembrei do famoso livro do João Antônio, Malagueta, Peruzzi, Bacanaço, inesquecível. E a conversa relou, eu falei para o nosso senhor Jesus Cristinho deste livro e de outros tantos, e a conversa estava rolando aqui no quintal de casa, quando eu servi para ele uma caipirinha de uvaia, que ele disse que foi a fruta mais deliciosa que ele já havia experimentado na vida. Nisso eu virei, fui pegar uma cerveja, quando virei ele já tinha ido embora. Afinal, hoje é sábado, final de tarde ele voltou lá para cima no céu, porque tem que ocupar o lugar naquela cruz, sabe aquela cruz que ele fica de braço aberto, pregadão lá, pregadão, porque amanhã é domingo, amanhã tem missa, tem culto, ele tem que servir de modelo a todas aquelas cruzes que estão na terra, então ele tem que ocupar seu lugar. Um dia, qualquer dia desses, tenho certeza que ele volta aqui em casa para a gente conversar novamente e lhe contar outras aventuras. E hoje a nossa aluna da língua portuguesa vai para Pernambuco para visitar os versos do poeta Ascenso Carneiro Gonçalves Ferreira, nascido em Palmares em 9 de maio de 1895 e falecido no Recife em 5 de maio de 1965. Ascenso Ferreira ficou conhecido por integrar o movimento modernista de 1922 com uma poesia que destacava a temática regional da sua terra e usava sempre um grande chapéu de pália que foi a sua marca registrada. Eu vou ler para você um poema belíssimo de Ascenso Ferreira que tem como título o sugestivo Europa, França, Bahia. E esse, diz ele que esse poema foi feito para os três manuais, Manuel Bandeira, Manuel de Souza Barros e Manuel Gomes Maranhão. E diz assim, num sobradão arruinado, tristonho, mal-assombrado, que dava fundos para a terra para ver os marujos, tiruliririu, quando vão para a guerra, e dava fundos para o mar para ver os marujos, tiruliririu, ao desembarcar. Morava Manuel Furtado, português, apatacado com Maria de Alencar. Maria era uma cafusa cheia de grandes feitiços. Ah, seus braços coliços, ah, e os seus peitos maciços faziam Manuel babar. A vida de Manuel, que era louco, alguém o dizia, era vigiar das janelas toda noite e todo dia as naus que ao longe passavam de Europa, França, Bahia. Me dá uma nau daquelas, lhe suplicava Maria. Estás doida, Maria. Essas naus foram vintena que eu herdei da minha tia. Por todo o ouro do mundo, eu jamais as trocaria. Dou-te tudo o que quiseres, dou-te chale de Tonquim, dou-te uma saia bordada, dou-te leques de marfim, queijos da Serra da Estrela, perfumes de Benjoim. Nada. A mulata só queria que seu Manuel lhe desse uma nauzinha daquelas, ainda mais pichititinha, pra ela ir ver se essas terras de Europa, França, Bahia. Ó, Maria, hoje nós temos vinhos da Quinta, do Aguirre, uma queijada de cinta, só pra tu distraí-lhe desse pensamento ruim. Seu Manuel e Sebesteira, eu prefiro uma cacheira com galinha de Oxinchim. Ó, lua, que alumiais esse mundo do meu Deus, alumia-mim também, que ando fora dos meus, cantava seu Manuel, espantando os mares seus. Eu sou a mulata, dengosa, linda, faceira, mimosa, qual outras brancas não são, cantava forte Maria, pisando fubá de milho, lentamente no pilão. Uma noite de luar, que estava mesmo tafú, mais de quatrocentas naus surgiram vindas do sul. Ah, seu Manuel, isto chega, danou-se de escada abaixo, se atirou no mar azul. Onde vais, mulher? Vou me danar no carrocê. Tu não vais, mulher. Mulher, o seno vai lá. Maria atirou-se na água. Seu Manuel seguiu atrás. Quero a mais pichititinha. Raios te partam, Maria. Essas não são meus tesouros. Ganhou-as matando mouros. Ô, marido da minha tia, vem dos confins do mundo, de Europa, França e Bahia. Nadavam de mar em fora. Manuel atrás de Maria. Palsou-se uma hora, outra hora, e as naus nenhum atingia. Faz-se um silêncio nas águas. Cadê Manuel? Cadê Maria? De madrugada na praia. Dois corpos, o mar lambia. Seu Manuel era o boi morto. Maria, uma cotovia. E as naus de Manuel Furtado, herança da sua tia. Continuam mar em fora, navegando noite e dia. Caminham para Passárgada, para o reino da poesia. Herdoas, Manuel Bandeira, que ante minha choradeira me deu a menor que havia. As eternas naus do sonho de Europa, França e Bahia. Só a poesia nos salvará. Um bom final de semana a todos e a todas. E é, lembre-se, Europa, França e Bahia que nos aguarde no fim da pandemia. Tchau, 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 tchau Obrigado.